A gente vê muito, né, até a gente fala bastante sobre astrologia, que todo mundo, a gente passa a vida, o João deve ter passado a vida falando que não é religião, né, não tem nada a ver com religião e tal, e aí a gente pega uma ferramenta dessa, né, um estudo desse, que também não é ligado, mas você tem que falar sempre que não é misticismo, não é bruxaria, não é... Não. Não é magia negra, não é macumba. Não, não fala, não fala. E não deixa de ser magia, porque é uma coisa assim tão maravilhosa, que ela se torna realmente uma magia, né, mas ela é uma ciência, né, nem tanto tem médicos, já alguns trabalhando com pêndulo, né, então, por isso que eu falei, não é religião, não vamos envolver religião, né, respeitando todas as religiões, mas não é religião.